Quanto vale o seu tempo? O tempo do congestionamento? Do vai e vem? Da rotina? Ganhou outro valor? A pergunta não é nova. As respostas são. O tempo do abraço ficou raro. O tempo do convívio, caro demais. Quem podia imaginar que o tempo de ficar em casa ia ser global? O tempo com os avós agora é medido em saudade. E com os amigos, em gigas. É tempo de prudência sim. De imobilismo, não. Mais do que nunca, o valor da saúde tem que estar em primeiro lugar. É tempo de investir. Em bons hábitos, boas ideias, em boa vontade. A saúde financeira, principalmente em tempos como esse, a gente garante pra você. Ativa investimentos. Valoriza seu tempo.